Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o programa agora, o programa da sua comunidade. São 11 horas e 25 minutos, é sempre bom contar com a sua audiência. Nós começamos este bloco trazendo destaque de polícia. Um bandido perigoso que agia exatamente no descuido dos motoristas. E o que ele fazia, Marcelo Asmar, acabava surpreendendo, pegando de surpresa muita gente que às vezes deixava o carro no estacionamento privado e quando chegava dava falta de muita coisa. Que às vezes deixava o carro em um estacionamento público e quando voltava estava faltando diversos objetos. Era assim que ele agia. E ele usava um desbloqueador de travas, Amaral. Esse desbloqueador de travas elétricas era justamente para anular os efeitos do alarme, ele conseguia abrir o veículo e levar tudo o que tinha dentro. Eu conheço pelo menos uma pessoa que foi vítima desse crime. A gente vai ver a matéria e depois eu conto a história dela. São 11 horas e 26 minutos. Coloca no ar. A polícia chegou até Hérton Feitosa Souza depois que uma das vítimas registrou um boletim de ocorrência. Imagens de uma câmera de segurança ajudaram a identificar o suspeito. Uma vítima nos procurou aqui na delegacia dizendo que teve todos os seus bens subtraídos de dentro do estacionamento de um supermercado e que tinha obtido com a gerência a placa do veículo que foi utilizado para cometer o crime. Imediatamente nós verificamos o cadastro do veículo e também pelo circuito de segurança e as câmeras de segurança da cidade nós conseguimos traçar a rota desse veículo e identificamos que esse veículo estaria provavelmente ali entre Glória, São Raimundo e Santo Antônio. Segundo as investigações da polícia, Hérton agia há mais de um ano e meio em estacionamentos de supermercados e centros comerciais da cidade. Ele usava um desbloqueador de alarme e tinha o apoio de mais uma pessoa. O Hérton confessou o crime e disse que teria mais um parceiro, o Eduardo. Nós fomos até a residência de onde estaria o Eduardo, mas o Eduardo fugiu, evadiu os momentos antes da chegada da equipe. E na casa do Hérton, que também fica ali na Glória, nós conseguimos encontrar toda essa quantidade de material aí. Essa mulher diz ter sido vítima, ela prefere não aparecer. Foi roubada no estacionamento de um supermercado. Teve um prejuízo de 700 reais. Tive a certeza que o carro estava travado, porque eu voltei já nessa ideia de observar isso, né? Aí tá. Quando eu saí do mercado, que isso durou cerca de, no máximo, 25 minutos, fui surpreendida que o que estava no carro não estava mais. A polícia orienta os motoristas a não confiarem na trava elétrica. Os bandidos agem rápido. Eles observam o momento em que a vítima trava o carro. Se for trava elétrica, facilita o crime. E eles conseguem desbloquear. O Hérton foi atuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e o parceiro dele, identificado como Eduardo Gomes de Brito, ainda é procurado. O caso funcionava da seguinte forma, Amaral. Eu sei porque a Ana Cláudia Gomes, que é uma amiga minha, também foi vítima desse tipo de assalto. Ela parou no supermercado e viu que do lado do carro dela tinha um veículo que estava ligado. Ela travou o carro, fechou o carro, foi fazer o que ela tinha que fazer. Quando ela voltou, tinham levado tudo de dentro do carro dela. E aí era assim que eles funcionavam. Eles chegavam no estacionamento, do shopping ou do supermercado, de qualquer estabelecimento comercial, ficavam com o carro dentro do estacionamento, com o carro ligado, prestando atenção em todo mundo que chegava com seus veículos e travava ou destravava os carros. E aí quando eles viam que a pessoa saía, eles encostavam e faziam a ação criminosa deles abrindo tudo. Agora, vários cuidados são sempre aí recomendados para quem está com o seu veículo. Por exemplo, principalmente, não deixar bolsas à vista, nem no banco de trás, nem no banco da frente. Coloca a bolsa aí na mala antes de chegar ao local, antes de tirar, para ninguém ver que você está guardando bolsas na mala. Eu já fui vítima também de assalto, mas sem travelar. Quebraram o vidro e levaram uma bolsa minha que estava no banco de trás. Então todos esses cuidados aí são primordiais. Agora você verifica, Amaral, o prejuízo que eles saíram causando. Eu estava comentando com você que tem até um remedinho para lente de contato ali, que é usado para limpar a lente de contato, porque eles vão roubando sem saber o que tem dentro. Não quer nem saber, quer saber de fazer dinheiro rápido. E a gente vê uma série de objetos pessoais, óculos, bolsas, mochilas, que eles foram se apropriando no decorrer do tempo. E principalmente, Amaral, a importância de você fazer o boletim de ocorrência. Você vai com o estabelecimento, não é responsável pelo seu veículo? É, mas é imprecedível o boletim de ocorrência para que seja traçada a rota de atuação desses bandidos. Amaral. Sabe o que me espanta, Marcia Lasmar? É a quantidade de casos. Porque realmente as pessoas acabam registrando o boletim de ocorrência, mas é claro, esses casos podem ser muito maiores do que a gente imagina. E esse modo de operação é muito conhecido. Tanto é que você descreveu exatamente como é que eles agem. Estão no estacionamento de um shopping, de um supermercado, ou um estacionamento público, aguardam o momento exato, estão dentro do carro. E o que me chama a atenção é que mesmo com um grande número de ocorrências, um alto número de registros, as administradoras de estacionamentos não tomam providências. Tem alguém parado no carro? O carro está ligado? Chega lá. Pede para a equipe de segurança ir até o local. Pergunta se está tudo bem, se está precisando de ajuda. Se verificar alguma atitude suspeita, chama a polícia. Mas isso não acontece. O pior de tudo é você ir para um local desse e achar que vai estar deixando o seu carro sob segurança e quando voltar, encontrar o seu carro violado. É como se a pessoa tivesse a chave outra coisa. A segurança parece não funcionar. E aí a gente chama a atenção mesmo. Porque sai uma pessoa do carro, ninguém viu, ninguém vê, ninguém sabe, o proprietário. Depois entra uma pessoa diferente e ninguém toma conhecimento de nada. Isso é muito sério. Uma outra questão diz respeito ao uso da tecnologia. Esse aqui é popularmente chamado de Chapolin. O desbloqueador é chamado de Chapolin. Como é que ele funciona? É muito simples. Aliás, já tem alarmes que são fabricados com uma tecnologia para evitar a ação desses desbloqueadores. Como o seu alarme do seu carro, da sua chave, enfim, funciona por meio de um sinal de rádio. Tem um sinalzinho. No momento que você aperta aquele botão, ele emite um sinal que é captado por uma base e que tem ali a informação de que ele é obrigado a travar as portas e acionar o alarme. No momento em que esse sinal é acionado, também funciona o desbloqueador, captando o sinal e fazendo com que dentro desse aparelhinho aqui, no momento em que aperta o botão, ele tenha a condição de descobrir qual é o bloqueio e desbloquear aquilo. É assim que funciona, captando o sinal e desbloqueando automaticamente. Então, já existem alarmes que são fabricados com a tecnologia para evitar o uso do Chapolin. Mas não é só isso. É importante que as pessoas tenham atenção. Eu, às vezes, fico até falando, mas eu sou meio psicopata com isso. Se tem alguém parado ali, o carro está ligado há muito tempo, eu já nem saio do meu carro. Eu sou muito chato com isso. E o cidadão tem que ter essa postura. A postura de fiscalizar, de prevenir e de observar aquilo que está ao redor dele. E dessa maneira, olha, eu vou te contar. Seria muito mais fácil o trabalho da polícia se a gente denunciasse. Qualquer atitude suspeita. Sabe por quê? Porque o cidadão de bem, se é um cidadão de bem que está parado ali no estacionamento há muito tempo, aguardando alguém, como isso, é claro, acontece, ele não vai se, de maneira nenhuma, se indispor. Caso chegue lá a autoridade policial, alguém do estacionamento, ele pergunte o que está acontecendo, se está tudo bem ou não. Mas se é um bandido, certamente ele vai denotar atitude suspeita. E isso vai ajudar a polícia a tirar pessoas perigosas, porque são perigosas. Pessoas que estão ligadas na tecnologia para fazer o mal, para dar tombo no cidadão de bem. E olhe lá se essas pessoas não estiverem ligadas a outras pessoas que são profissionais e instalam alarmes em carros aqui na capital, Márcia. E, Amaral, todos esses cuidados que você está relatando aqui, são cuidados que já são batidos pela polícia, né? É importante a gente trazer para você aqui a informação de que esse que você está vendo aqui é o Eduardo Gomes de Brito. Ele é procurado. Enche a tela, por favor, isso, Cris. E você pode ligar para o 181 para poder trazer aí as informações e identificar quem é essa pessoa e dizer onde ele se encontra. Ele está foragido, ele é considerado foragido. A gente vê que a carteira de habilitação dele está aqui apto para transporte remunerado, quer dizer, já tem ali toda uma... não é uma carteira qualquer, é uma carteira que tem um treinamento profissional. E a gente vê aí esse envolvimento dessas pessoas nesse esquema criminoso. E é importante dizer que o Chapolin não é o único instrumento de desbloqueio de veículo, não. Tem muitos outros por aí. Então, abre os olhos. Infelizmente, o Amaral diz aí, eu sou meio psicopata, a gente tem que ser. Infelizmente, a gente tem que ser meio psicótico. Sai no estacionamento, viu que tem carro ligado? Nós, mulheres, temos mania de querer arrumar o pacote, né? Acabou de sair da compra, chega no carro, quer arrumar o pacote, quer arrumar o cabelo, quer passar o batom, retocar o batom. Não faz nada disso, não. Entra no carro e olha, vai embora. Porque é muito perigoso você ficar. Infelizmente, apesar de toda a segurança que os estacionamentos de shoppings, de supermercados, às vezes, dá para a pessoa, cada bandido arruma um jeito de burlar essa segurança e de cometer crime contra os cidadãos. Então, fiquem atentos. E mais, vítimas, se vocês tiveram seus objetos roubados, vão até a delegacia e denuncie. Quanto mais boletim de ocorrência e mais vítimas esses dois fizeram aqui, maior é a pena deles, Amaral. Vamos seguir com a ronda policial do programa da comunidade. Você que está ligado com a gente vai acompanhar informações direto da zona leste de Manaus. Uma operação realizada no São José para levar ordem àquela área da cidade que estava realmente muito desordenada. Uma operação de insegurança, como você observa aqui nas imagens, com blitz, com barreiras, que, olha, terminou na apreensão de muitas motocicletas, algumas em situação irregular, alguns condutores em situação também irregular. E quem vai trazer os detalhes e contar como funcionou essa operação, uma das muitas que vão ser desencadeadas na Catau, é o repórter comunidade Fred Rocha na tela do Agora. Olá, Fred. A Secretaria Executiva de Junta de Operações da Secretaria de Segurança Pública e o DETRAN iniciaram uma operação hoje, às 5 horas da manhã, na zona leste aqui da capital, para combater a criminalidade. Quem vai comentar comigo sobre este assunto é o Hebert Lopes, delegado da SSP. Delegado, quantas motos foram apreendidas até agora? É um quantitativo de 26 a 28 motos apreendidas, com a prisão de um foragido da Justiça. O objetivo de vocês é combater as áreas onde a incidência de crimes tem sido alta, é isso? É, avaliando a incidência criminal, foi elaborado esse plano pela Secretaria de Segurança para combater os assaltos coletivos, a parada de ônibus, estabelecimentos comerciais e também abordar veículos que possivelmente cometem esse tipo de crime. Essas operações devem ser expandidas para outras zonas aqui da capital? Com certeza. A avaliação da Secretaria em outras zonas, com até outros tipos de crimes, vão ser consideradas e vai ser objeto de operações futuras. Muito obrigado pelas suas informações. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred, pelas informações direto da zona leste da capital São José. Você percebe a quantidade de motocicletas apreendidas e não foi a primeira operação que terminou com uma grande apreensão de motos. É muita moto apreendida. É gente que roda na zona leste, na zona norte de Manaus, achando que está tudo certo, que está tudo legal, que está tudo bacana. Rodar com motocicleta com IPVA vencido, rodar com a motocicleta com as características originais alteradas e disso a gente explica como é que funciona. É o cidadão que trafega não apenas sem o capacete ou sem os itens obrigatórios de segurança, mas é aquele que trafega sem o retrovisor, por exemplo. A maior parte dessas motos aqui, se você for olhar, não tem retrovisor, não tem. E além de tudo isso, a motocicleta hoje, infelizmente, é um dos veículos mais utilizados pela bandidagem para fazer assalto. E por isso a necessidade de fiscalizações como essa, de barreiras, de blitz que funcionem em caráter, é claro, repressivo, mas também que surpreendam as áreas, para que não vazem informação, porque hoje com as redes sociais é uma tristeza, né? A barreira se instala em determinada avenida, em cinco minutos, tudo quanto é ilícito está sabendo que tem uma barreira ali e não passa. Então a tecnologia está sendo usada, à medida que é usada também para o bem, é utilizada para o mal. Por isso que tem que ter também esse caráter de surpreender, de não deixar a informação vazar e também de fechar áreas estratégicas, como foi o caso aqui dessa operação no São José. Marcelo Asmar, a gente vai continuar falando de motocicleta, porque como a gente vem falando aqui no programa agora, muitas vezes as motos estão no alvo dos bandidos. seja para utilizar na realização de assaltos, tocando terror, assaltando mercadinho, áreas de comércio em diversas partes aqui da capital e do interior, mas elas também estão no alvo dos bandidos porque são rentáveis, porque rápido... O que é mais fácil? Desmontar uma moto ou desmontar um carro? A motocicleta. O que ocupa mais espaço? O carro ou a moto? O carro. Obviamente eles vão querer a motocicleta. E com isso eles fazem dinheiro muito rápido. Existem quadrilhas organizadas para levar motocicleta da capital para o interior ou de municípios com grande movimentação. E nessa maneira eles ganham muito dinheiro em um mercado negro, não de motocicletas, mas de peças de motos roubadas. E Parintins é uma dessas cidades onde infelizmente esse problema existe. Você não faz ideia. Mas o detalhe que o Tadeu de Souza vai trazer aqui para a gente chama muito a atenção em mais um caso de polícia que vem direto de Parintins e que a gente acompanha na tela do programa da comunidade com o Tadeu de Souza. O destaque de Parintins é policial. Três homens roubaram a moto deste rapaz. Ele estava no evento quando ele percebeu que o trio ia levando a sua motocicleta. O que ele fez? Ele emprestou a moto do tio dele e passou a seguir os três homens. Eles perceberam que estavam sendo seguidos, voltaram e tomaram a segunda moto da vítima. E ontem à tarde o trio foi preso na zona rural de Parintins. A reportagem está na tela do Agora. A guarnição da Polícia Militar da Cleva de Vila Amazônia, distante 30 minutos da sede do município, prendeu no princípio da noite de ontem os jovens Eliarderson Almeida Silveira, de 18 anos, conhecido como Rato, Ian Silva Prata, de 20 anos, e Renato Xavier da Silva, de 18, o Preto. Eles são acusados de furto e roubo de motocicleta. A prisão do trio que mora no bairro da Castanheira, na zona oeste da cidade de Parintins, ocorreu na estrada que dá acesso ao município de Juruti, no estado do Pará, cerca de 35 quilômetros de distância da sede da comunidade de Vila Amazônia. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que esses rapazes foram presos a 35 quilômetros da sede da comunidade de Vila Amazônia, portanto, já próximo ali ao município de Juruti, no estado do Pará. Sabe como a polícia trouxe os dois policiais que prenderam esses três jovens? Sabe como eles vieram? Eles vieram de moto. Não tem viatura para a polícia militar na gleba de Vila Amazônia, onde moram mais de 15 mil pessoas. De Parintins, do estúdio da TV em Tempo, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Olha, que situação complicada. Tadeu toda semana está trazendo para a gente aqui a informação de roubo de moto. Semana passada, ele mostrou a prisão de uma quadrilha que utilizava menores para roubar os veículos e que levava esses veículos não por terra, não pela ligação por terra que tem com o estado do Pará, com o município de Juruti, que faz ali divisa com o estado do Amazonas, não. Mas por água mesmo. E a quadrilha foi presa enquanto tentava embarcar uma motocicleta, não sei se você lembra aí do outro lado, tentava embarcar uma motocicleta em um barco para Juruti. Só que agora eles estão tentando fazer o caminho inverso. E olha só que história, né? O cidadão tem a moto roubada através de um assalto por um trio diabólico, que são esses três aqui que foram encontrados pela polícia e que haviam escondido a moto dentro do mato. E aí ele sai em perseguição na moto do tio. Quando percebe, os bandidos fecham ele de novo e levam agora a moto do tio e a moto dele. Olha só como é que está a situação perigosa em Parintins e perigosa para quem antes achava que a vida era tranquila na zona rural. Para quem antes imaginava que viver em Vila Amazônia, lá na gleba de Vila Amazônia, era tranquilo demais, era melhor do que Parintins, porque em Vila Amazônia era tranquilo. A gente tem que cansar de mostrar aqui crimes brutais em Vila Amazônia. Assaltos agora, descaminho, rota de descaminho nessa estrada que é muito antiga, que liga Parintins a Juruti no estado do Pará e que não tem reforço no policiamento. Como disse o Tadeu de Souza, precisa de uma viatura em Vila Amazônia. Amaral, se essa história toda não fosse trágica, ela seria cômica. Mas não é, não é engraçado. É trágico, né? E a gente vê essa situação aqui e dá graças a Deus que pelo menos esse rapaz conseguiu recuperar a moto dele. Porque quantas pessoas não conseguem recuperar a moto? Nós já noticiamos aqui o assalto a uma pizzaria que aconteceu lá na Max Teixeira, se eu não me engano, que levaram a moto do rapaz e não devolveram. Então a gente traz essa situação assim, dizendo para você, como todo roubo que a gente diz aqui, quando Amaral fala que desmonta a peça e que é mais fácil desmontar a peça de moto do que de carro, a gente está falando aí de quem? Da figura do receptador. Então nós temos que dizer isso. Nós temos que dizer que você que tem oficina e que recebe peça original e não sabe a procedência da peça, é criminoso. Receptação de furto é crime. Porque se não existisse quem recebesse, quem comprasse o furto, o furto não existiria. Porque a pessoa vai roubar para quê? Ela rouba para fazer dinheiro, para vender. Então se você que é receptador não existisse, o roubo também não existiria. Então a gente traz aqui esse resultado positivo das investigações, esse resultado em que os bens foram restituídos e devolvidos aos seus verdadeiros proprietários, aos donos, para trazer aqui também um parâmetro, um paralelo. O paralelo quer dizer o quê? Na mesma mão em que vai aquele que recupera o seu bem, vai aquele que nunca mais vê de volta. E tem que pagar lá a parcela todo mês, né Amaral? É isso que dá tristeza. Tem que pagar a parcela de um bem que está desmontado e foi roubado. Então a gente traz aí os cuidados que se tem que ter, principalmente redobrar a atenção, pedir para a segurança também tentar redobrar a atenção e trazer esse cuidado com essas pessoas que roubam motos no interior do estado, Amaral. Mas olha, eu gostei também, eu queria destacar aqui o trabalho da polícia de Parintins, né? Da polícia militar que fez essa prisão. Entrou no encalço do trio, mas foi buscar eles lá no meio do mato, onde haviam escondido a motocicleta. Os policiais foram muito rápidos nessa resposta, olha só. E aí fez, mas é muito justo. O Tadeu reclamou porque eles voltaram para Parintins ali conduzindo a moto, mas tinham que voltar sim mesmo, tinham que voltar conduzindo. E se eu fosse o policial, eles não iam voltar em cima da moto, não. Eles iam percorrer esses 35 quilômetros, era andando, empurrando a moto. Não ia ter o privilégio de voltar em cima da moto, não. Mas fizeram muito bem os policiais de Parintins. Parabéns pelo rápido trabalho da polícia. Fica imaginando que se tivesse equipada com uma viatura, que para essa região aqui tem que ser uma viatura 4x4. Até que os três, os três foram presos, vão responder agora por roubo de veículos. Belo trabalho da polícia militar. Cadê aquela imagem que eles vão retirando a motocicleta que eles haviam escondido dentro do mato, hein, Cristiano? Olha aí. A moto estava escondida dentro do mato. E aí a gente tem essa imagem aí deles retirando o produto do roubo ali e entregando à polícia. Parabéns aos policiais aí que fizeram esse belo trabalho. Estavam os dois policiais, a dupla de policiais, estava em uma motocicleta, né? Em uma viatura, em uma motocicleta que foi em perseguição e encontrou o trio. Interessante. 11 horas 46 minutos. Está na hora da Márcia Lasmar agora trazer para a gente mais uma dica especial. Márcia, com você. Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada. Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. Vejam como funciona. Diga adeus para a gordura localizada. Chegou o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas e é indicado para homens e mulheres. O creme elimina a gordura localizada. Já as cápsulas agem destruindo as gorduras mais profundas. Viu? Imecap Redutor de Medidas funciona mesmo. Com o Imecap Redutor de Medidas você diz adeus àqueles pneuzinhos que tanto te incomodam. Está esperando o quê? Gordura localizada agora tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. O Imecap Redutor de Medidas está vindo em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas farmácias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Amaral, é contigo. Já já depois do intervalo, o programa agora traz informações sobre um incêndio no Alvorada, na zona centro-oeste da capital, que infelizmente vitimou uma criança de dois anos, aproximadamente dois anos. A criança estava sozinha em casa quando o fogo começou. E depois do intervalo, o programa da comunidade vai trazer detalhes sobre este incidente trágico, que também é investigado pela polícia no Alvorada. A gente volta já já. São 11 horas e 48 minutos. Obrigado pela sua audiência. Continue ligado com a gente pelo SBT Canal 10. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.